Olá amigos, Veneza é a pérola da Itália e uma das cidades mais famosas do mundo. A localização em comum da ilha e o rico patrimônio cultural e histórico são a razão da incrível popularidade desta cidade italiana entre os turistas. Veneza é visitada anualmente por cerca de 20 milhões de turistas, embora a população da cidade em si não exceda 300 mil pessoas. Veneza está localizada tanto no continente, assim como nas ilhas adjacentes. A parte insular da cidade, permeada por canais pitorescos, está literalmente na água. É claro que isso é incrivelmente bonito, mas ao mesmo tempo, terrivelmente desconfortável. Como todas essas casas foram construídas? Ou se elas se localizavam originalmente em terra e mais tarde foram inundadas? Como esta cidade milagrosa consegue flutuar nas águas durante séculos? Como está organizado o sistema de esgoto em Veneza e qual a profundidade dos canais venezianos? As respostas a todas essas perguntas você vai descobrir agora mesmo. Para construir Veneza, foi necessário um talento arquitetônico extraordinário da parte de seus construtores. Além dos arquitetos, aqui também trabalham matemáticos, pois o menor erro de cálculo nas obras poderia fazer com que a construção, ou parte dela, ou mesmo a cidade inteira, começasse a deslizar sob as águas. Os primeiros barracos nas ilhotas onde hoje está Veneza foram construídos há milhares de anos. E a Veneza moderna está localizada em uma centena de ilhas. Os primeiros colonos de Veneza, a tribo Venete, que fugiu dos godos no século V d.C., construíram as suas casas nas ilhas pantanosas da Lagoa com materiais sucateados e em postes de madeira. Mas tudo isso foi visto como abrigo temporário. Um assentamento urbano permanente foi formado no século VIII e, a partir do século IX, Veneza se tornou um ponto de trânsito para transporte de bens de luxo do Oriente para a Europa, especiarias, tecidos e pedras preciosas. A posição nas rotas comerciais serviu como fonte para a enorme riqueza da República de Veneza, de modo que a cidade tinha fundos suficientes para construções caras nas margens lamacentas. Para a construção, foi trazida madeira do norte da Itália, eram cravadas estacas de madeiras lá onde o solo das ilhas era menos sólido, atingindo uma camada de argila densa. Quanto mais maciça a construção era feita e quanto mais profundas eram as camadas densas de solo, mais era necessária a instalação massiva de estacas. O nível superior das estacas foi cortado e uma área nivelada e a parte de pedra da fundação e o contrapiso foram dispostos sobre ela como blocos de calcário. Como os barcos eram tradicionalmente o principal meio de transporte em Veneza, foram escavados canais rasos nas casas, cujas paredes foram primeiro reforçadas com madeira e depois pavimentadas com pedras, ou mais recentemente, concretadas. A maioria dos edifícios modernos de Veneza foram construídos depois do século XVI, mas as fundações subjacentes são mais antigas. Ou seja, as fundações originais dos edifícios do século XI a XIV foram tão bem construídas que puderam ser reutilizadas. Por exemplo, sabe-se que a torre de São Marcos foi construída no local da sua antecessora, incendiada no século XV, sobre a sua fundação, que ainda se mantém perfeitamente. Frequentemente, dizem o seguinte sobre Veneza. Os edifícios ali assentam sobre estacas de madeiras cravadas no fundo do lago, feitos de um certo tipo de madeira que não se deteriora com a água. Geralmente se fala de madeira de larícios alpinos, que supostamente não estão apodrecendo, mas que são fortalecidos pela água, e que às vezes os larícios foram entregues até a Sibéria. Muitas pessoas já viram fotografias de canais que se tornam rasos ou drenados para limpar o fundo, nos quais não são visíveis pilhas de madeira. Apesar disso, os resultados de escavações arqueológicas em que tais pilhas estão presentes são apresentados como evidências. Os solos das ilhas onde Veneza está localizada realmente exigem fundações profundas, e era muito mais conveniente e barato trazer madeira para eles do que pedra. E esta árvore poderia se tornar uma base fiável para construções, desde que estes troncos não estivessem apenas debaixo da água, mas num ambiente livre de oxigênio, onde a madeira não se decompusesse. Porque, por exemplo, os chamados bricolés, indicadores de rotas de navegação, cravadas no fundo da lagoa veneziana, na forma de um feixe de duas, três ou cinco toras, deterioram-se muito rapidamente, e são substituídos a cada cinco a dez anos. E as toras de carvalho se deterioram mais rapidamente em locais onde a madeira está simultaneamente exposta à água do mar e ao ar. Se levarmos em consideração as fotografias das escavações arqueológicas, os edifícios de Veneza deveriam estar em campos de madeiras, ou seja, as madeiras foram cravadas próximas umas das outras e, provavelmente, bem cobertas com areia e forradas com pedras, para evitar que o ar chegasse à madeira. Dizem também que a Lagoa de Veneza possui uma lama especial em que o solo local é rico. São essas sujeiras que envolvem tão bem a madeira e que bloqueiam o acesso do oxigênio a ela e, consequentemente, evitam a penetração de animais e insetos, a corrosão da água e a destruição natural. Graças a essas lamas que grudam na madeira, ela permanece intacta e ilesa, podendo durar séculos. Apenas a parte superior da madeira, voltada para o espaço aberto, está sujeita ao envelhecimento. Por exemplo, há informações que durante a construção da Igreja de Santa Maria de La Salute, no século XVI, foram utilizadas 100 mil vigas de madeiras de 4 metros cravados no solo. Às vezes, os guias dizem que havia um milhão de vigas, mas provavelmente é demais para o quarto de hectare que a Basílica de Salute ocupa, junto com o território circundante. A parte insular de Veneza, em 100 ilhas da Lagoa, possui cerca de 200 quilômetros quadrados e aproximadamente a mesma parte da cidade está localizada no continente. Se partirmos dos cálculos da Basílica de Salute e calcularmos quantas vigas são necessárias para marcar este espaço sob as fundações das casas de parede a parede, obteremos alguns números malucos, como uma pilha de 8 bilhões de madeiras. É claro que Veneza, apesar das casas densamente povoadas, possui também calçadas, praças e algumas pequenas ilhas que nem sequer são habitadas. E, provavelmente, a Casa Veneziana Média não requer tantas estacas para a fundação como uma igreja enorme. E o número de estacas sob a Basílica também pode ser exagerado e aumentado umas 5 vezes. Mas mesmo o número de 1 bilhão de pilhas parece incrivelmente inaceitável. Há tantas árvores assim nos Alpes? Sob a igreja de San Zacaria, do século XV, os arqueólogos contaram um máximo de 7 mil pilhas. Provavelmente, este é um número mais realista, mesmo para uma estrutura enorme, do que as centenas de milhares de que falam dos historiadores locais. Em Veneza, as fundações não são reforçadas com estacas em todos os lugares, mas apenas sob objetos grandes e pesados situados em margem precárias, como a Basílica de Salute. Provavelmente, os famosos palácios venezianos ao longo do Canal Central realmente repousam sob uma fundação reforçada com numerosas madeiras. E para uma casa média em Veneza, se fossem usadas madeiras, então não seriam em quantidades tão significativas. Uma peculiaridade da arquitetura veneziana são as fachadas muito arejadas e decorativas dos palácios com vistas para o canal. Isso ocorre porque muitos desses palácios têm paredes estruturais, laterais e traseiras, mas sem fachadas, e dessa forma, os venezianos adaptaram seus palácios a terrenos instáveis. Para ver qual é a profundidade dos canais de Veneza, basta aguardar o período de sua drenagem, que já é feita há vários anos, tanto para limpar o fundo dos canais, quanto para restaurar antigos palácios medievais venezianos. A profundidade dos canais não é tão grande. Atingem dois metros e meio, no máximo três. Somente o grande canal, em alguns pontos, atinge uma profundidade de seis metros. Seu comprimento é de 3.800 metros, com largura de 30 a 70 metros. Quase não possui beiras, elas são substituídas pelas fachadas das casas. Ao olhar para todos esses canais de Veneza, surge uma nova dúvida. Muitas pessoas familiarizadas com a estrutura geral dos sistemas de drenagem se perguntam como funciona o sistema de esgoto em Veneza. Ele fica na sua parte antiga, localizada sobre a água. Ali, o esquema convencional de instalação de tubulações não é possível, porque não há solo. É impossível construir uma rede tradicional. As linhas internas permanecem as mesmas, mas não está claro o que fazer com as instalações de redes externas. Além disso, surge a questão de como é feita a eliminação e tratamento dos resíduos. Eles são simplesmente jogados no mar ou são limpos de alguma forma para remover componentes nocivos e agressivos? O esgoto em Veneza é especial e foi pensado nos mínimos detalhes. Não se esqueça que a cidade é composta por diversas ilhas localizadas no mar Adriático. As ilhas são separadas por dutos e canais artificiais. O sistema é muito bem desenhado, pois todo o esgoto é descarregado na lagoa. Além disso, quase todos os pequenos canais podem ser bloqueados e drenados para limpeza oportunamente de lodo e detritos acumulados. Graças a isso, em todos os canais da cidade é possível observar a água limpa. Ao mesmo tempo, não existem odores desagradáveis na cidade. Muitos turistas que se hospedaram em hotéis à beira-mar na Itália ficaram convencidos disso. Caminhando pelas margens de Veneza, só se sente o cheiro agradável da brisa do mar, cheiro de frescura e cheiro de algas. Os canais aqui são muito limpos. As crianças nadam neles e há até peixes e caranguejos. O esgoto da cidade é representado e possui o seguinte mecanismo. Em cada apartamento há um banheiro e canalização de esgoto. Os resíduos humanos e os resíduos domésticos vão para a nossa fossa séptica localizada por baixo de cada construção. Uma vedação hidráulica conecta a fossa séptica a pequenos canais através dos quais o esgoto é transportado. Na saída de cada canal, existe um filtro especial e um tanque de sedimentação. Pelo fato do esgoto ser purificado por meio de filtros, uma água relativamente limpa entra no canal. Além disso, a massa de água também passa por vários graus de purificação. As autoridades destinaram uma quantia bastante impressionante de dinheiro para a instalação deste sistema, a organização do trabalho de barcos especiais que recolhem os resíduos, assim como trabalhos de reparação nos porões dos edifícios da cidade. Depois de assentar em um reservatório especial, a água quase pura flui para um grande canal, que na verdade é um canal natural entre as ilhas venezianas. Depois disso, a natureza entra em ação. Pelo fato de ocorrerem em Venezas fenômenos como vazantes e marés duas vezes ao dia, parte da água da lagoa escoa em direção ao mar aberto. Com isso, três pequenos estreitos naturais com fundo arenoso que funcionam como filtros naturais servem como condutores para o transporte de água. Depois de algum tempo, a água retorna devido à maré, mas já purificada. Portanto, os turistas que se hospedam em um hotel próximo à Veneza não sentem nenhum desconforto. Esse processo de respiração da natureza é muito semelhante à nossa respiração. Quando inalamos ar, enchemos nossos pulmões com oxigênio puro e depois exalamos dióxido de carbono deteriorado. Por hoje ficamos por aqui amigos, deixem seus likes se acharam interessante e escrevam nos comentários. Até o próximo vídeo!